Você aí de casa já garantiu peixe para a sexta-feira santa? Se é que você come peixe na sexta-feira santa? Comerciantes de Curitiba estão espalhados por quase toda a cidade vendendo peixe fresquinho a um preço justo e é para um desses pontos que nós vamos conversar agora com o Lucia Piquete. Lucia, boa noite para você. Além de qualidade, os peixes estão de fato com o preço que cabe no bolso? Boa noite escola, boa noite para quem acompanha o SBT Paraná. Como você bem falou, eu estou em um destes pontos, a 18 pontos espalhados pela cidade, com feiras do peixe e de fato eles estão frescos e com preço muito bom. Escola, dá só uma olhada aqui. Filé de tilápia, esse é o que mais sai. Esse filé é fresco, é especial, vem lá de Toledo, que é a capital nacional da tilápia. R$ 36,90 o quilo preço de feira. É o mesmo preço do filé de robalhinho. Dá uma olhada aqui escola, que sai bastante também. Assim como o filé de pescada branca, R$ 34,90 o quilo, sai muito também nessa época de Semana Santa. A sardinha tem também, olha só, o peixe inteiro, né? A sardinha R$ 12,90 o quilo para quem quer limpar o peixe em casa, mas não sai tanto quanto o filé, não é Sueli? O filé sai mais, né? Muito mais. A procura do filé é bem maior que o peixe inteiro. Sueli, agora primeiro dia de feira aqui, vai até sexta-feira. Como é que dá a procura? O pessoal tem vindo bastante aqui, tem procurado peixe fresco? Ah, eles têm vindo bastante para pegar qualidade já no começo, né? E variedade também. Tem vindo bastante gente. Legal, Sueli. Lembrando então que são 18 pontos espalhados pela cidade. No maçanews.com você encontra o endereço deles. Tem também feira do peixe em Araucária e em São José dos Pinhais. Escola. Tá certo, Lucian. E o pessoal que não quer esperar até sexta-feira santa pode aproveitar hoje mesmo. Valeu.